1 xícara de chá de arroz arbóreo, 1 caixinha de morango, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 barra de chocolate branco picado, 1 litro de água com suco de 2 laranjas, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 xícaras de chá de água de coco. Olha ela! Vou fazendo e vou falando como seria o normal, tá? Como seria o salgado. Vamos entrar com a manteiga, a gente vai entrar com a manteiga, aumenta o nosso fogo. O nosso risoto normal a gente faz isso também. Entra com a manteiga, aí a gente vai entrar, começou a derreter aqui, porque você viu que ele fica até meio amareladinho, tanto pela laranja quanto pelo chocolate branco. A gente entra com o nosso arroz arbóreo, que também é o nosso convencional de fazer o salgado. Aí nesse momento, quando a manteiga derreteu e a panela tá quentinha, a gente faz o que no normal? O tradicional, vinho branco. Não vamos usar vinho branco, vamos usar a água de coco. Ah, gostei! Aí ó, agora ó, vamos ver? Agora pegou. Pegou. Agora esquentou bem quentinho. Aí a gente entra com a água de coco, fazendo o mesmo processo do outro, não vou mudar nada. Entra com a água de coco. Aí a gente vai mexer essa água de coco até ela secar. Ela vai ficar aqui, ele vai começar a ferver, vai secar. Por que eu chamei de água de laranja? Porque não é um suco de laranja, é só pra aromatizar essa água, tá? Então é só pra dar uma aromatizada e dar esse coloridinho. Aqui eu entro com o açúcar. Quem tiver na dieta, pode ficar só no doce da água de coco e fazer suco de laranja total. É que eu acho que fica muito forte o gosto da laranja. Então, mas quem tiver, que quiser tirar o açúcar branco, pode usar um mascavo, pode usar um demerara, não tem problema. Aí a gente faz o seguinte, deixa ferver aqui, ele vai começar a ferver, absorveu, pinga um pouquinho de suco e mexe. Agora eu vou continuar o processo dessa aqui que eu já adiantei pra gente, ó. Ah, você já adiantou? Opa! Aí eu venho com a minha panelinha aqui pra frente, ó. Baixo aqui, esse tá desligado. Ó que legal, ó. Olha só como é que vai ficando, ó. Ele vai continuar ligadinho aqui pra mostrar. Tá. Mas, ó, vai mexendo, põe mais água. Vai mexendo, põe mais água, certo? Certo. Aí ele vai chegar nessa cremosidade, ó. Ai, que lindo. Nessa cremosidade. Certo. Aqui ele já tá no ponto. Baixar mais ainda um pouquinho. Nessa hora que ele já tá no ponto que eu quero, eu posso desligar o fogo. Nossa, que cheiro bom, Fabi. Não é? Isso que só tem água de coco e laranja. Nossa, tá muito cheiroso já. Pronto, ó. Aí eu entro com o quê? Com o meu chocolate branco. Isso vai dar aquela, finalizar aquela cremosidade. Aí eu vou até tirar daqui que tá quentinho, eu vou deixar aqui. Aí a gente vai fazer o quê? Morango fresco. Bi, a gente pode usar as frutas da época. Tá. Nós estamos numa época ótima pra o quê? Jabuticaba. Você imagina ele com jabuticaba. Vai ficar delícia. Mas você pode, a gente tá, né? Graças a Deus, a audiência é no Brasil inteiro. Você vai usar fruta da sua região. Legal. Porque tem, assim, pode usar lá no Nordeste, usa o cajá. Fica incrível. Pode usar, deixa eu ver, manga. Fica maravilhoso. Então você pode brincar. É o que eu sempre falo das minhas receitas. Eu tô ensinando uma básica. E eu preciso mandar um beijo pro chefe, André Falcão, de Recife. Que foi com ele que eu aprendi a fazer risoto de chocolate em 2019. Chefe! Chefe, um beijo pra você, chefe. Um beijo enorme pra você. Aí, ó, finalizei, ó. Vamos ver? Olha aqui, ó. Derreteu o meu chocolate, ó. Nossa. Tá vendo? Aham. Tá aquela cremosidade. Que mané arroz doce com leite com leite, sabe nada? Que nada, né? Vamos fazer assim, gente? Vamos mudar um pouquinho. Ó. Aí eu entro com o meu morango. Pode? Aí eu vou fazer assim, ó. Nossa. Só pra envolver todo mundo. Hum. Deixa o morango dar uma leve murchadinha e tá pronto. Posso chegar perto de você agora? Sim, posso? Posso chegar perto de você? Vem. Posso? Ai, meu Deus. Tô emocionada. Tá emocionada? Nossa, tô com muitos olhos. Eu vou pegar uma colherzinha pra você. Sabe por quê? A gente ficou na dúvida, eu e a Aline. Porque assim, ó, os doces a gente come com colher, normalmente. Eu coloquei, a gente colocou os dois, mas vai. Eu acho que na colherzinha tá tranquilo. É, né? Ai, derreteu já. É, então, derreteu o chocolate. Aquele extra. Nossa senhora, baseou. A gente merece. Segunda-feira. Ai, que cheiro. Ai, meu Deus. Nossa senhora, que delícia. Bom, agora eu falei pra você, imagina aquela bola de sorvete aí em cima, pra fazer o contraste do doutor. Gente, arrasou. Ai, soma um pouco. Não é diferente, Bi? Divino. Não é? Fica diferente. Pessoal tem que fazer em casa, testar com esse arroz. E não fica doce. Não, porque a gente usa água de coco e o suco com laranja e pouco açúcar pra uma quantidade boa de arroz. Gente, fica sensacional. Maravilha, 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 Maravilha.